Olá pessoas evoluídas, vamos fazer aqui agora a questão número 2 da prova discursiva de biologia do PISME 2 de 2020. Ela diz o seguinte, as plantas são encontradas em diferentes regiões do planeta Terra e apresentam características que permitem a sua sobrevivência em diferentes condições de temperatura, luminosidade, além de disponibilidade hídrica e nutricional do solo. A tabela abaixo apresenta 4 plantas hipotéticas e, para cada uma, há uma sequência de características anatômicas, que são espessura da cutícula, tipo de parênquima e estômatos. Quantos são e onde eles estão? Vamos para a letra A. Considerando as informações da tabela, qual das plantas apresenta o conjunto de características que tornariam suas folhas mais adaptadas a um ambiente xérico? Primeiro aí, palavra para a gente definir, né? Xérico tem a ver com o ambiente seco. Uma xerófita, ou seja, uma planta xerófila, que tem afinidade ao ambiente seco, ela tem que ter algumas características para conseguir sobreviver nesse tipo de ambiente. Explique como cada uma das características destacadas pela planta indicada estaria relacionada às condições de alta incidência dos raios solares, promovendo altas temperaturas e baixa umidade. Períodos de seca prolongados e intercalados por um período de chuva muito curto, próprias desse tipo de ambiente ao qual essas folhas estariam expostas. Então, primeiro em relação à cutícula. Se você vive num ambiente seco, você perder água, vapor de água, por evapotranspiração é péssimo. Então, a cutícula serosa que cobre a folha tem que ser mais espessa para evitar que isso aconteça. O parênquima que essa planta vai ter. Pensa num cacto, por exemplo, que vive numa região muito seca. É ideal que ele tenha uma reserva de água dentro do seu próprio corpo. Isso seria o parênquima aquífero. E quanto aos estômatos, já que as temperaturas são muito altas e tem uma alta incidência de luz solar, é interessante que os estômatos fiquem na parte de baixo das folhas, longe de onde os raios de sol estão batendo diretamente. Assim, a temperatura fica menor e aí você consegue economizar água, evitando que ela seja perdida por evaporação. Então, quando a gente junta tudo isso, a gente fica com a planta número 2. Vamos escrever o texto resumindo isso e fazendo a explicação que ele também está pedindo. Agora vamos para a letra B. A raiz da cenoura, da beterraba e da batata doce são órgãos vegetativos que estão relacionados à absorção e reserva de nutrientes. Analisando as informações da tabela, indique quais as características anatômicas relacionadas à espessura da cutícula, ao tipo de parênquima e à quantidade de estômatos seriam encontradas nessas raízes. Explique como cada uma das características indicadas se aplicaria a descrição do órgão da planta, raiz subterrânea e da função reserva. Então, voltando às características aqui, espessura da cutícula. Se você é uma raiz, a sua utilidade é absorver água e sais minerais do solo. Então, não faz sentido você ter uma cutícula espessa, ela tem que ser fina. O parênquima, já que é uma raiz de reserva, vai ter que ser um parênquima amilífero, para reservar amido. E os estômatos, como é uma parte que está subterrânea, não faz sentido ter estômato aí para poder fazer nenhum tipo de troca gasosa. Então, eles vão estar ausentes. Então, vamos preparar um textinho com isso. Então, está resolvida a nossa questão 2. Espero que você tenha gostado da resolução. Se inscreve aí no canal para acompanhar mais resoluções de provas e bate-papo sobre assuntos científicos diversos. Valeu, até a próxima!